Fala galera, estamos aqui com o nosso poderoso Deino Semi-Albino, é quase todo brancão aqui. E eu estou patrulhando aqui nas redondezas do pântano, tentando encontrar alguma coisa pra gente. Na verdade eu tô ainda chegando aqui no pântano, eu já vi dois estegossauros, um filhote e um adulto, só que eles cruzaram por mim e se foram aí pro meio do mato, acredito que vai ser bem difícil da gente conseguir encontrá-los. Mas eu vou andando aqui na suave, na tranquilidade, até porque a gente não tá com fome nem com sede, então tá bem tranquilo mesmo. E eu vou indo aqui ó, já escutei um grito pelo menos, então é sinal que eles estão aqui na redondeza. Se o filhote vier aqui tomar um banhinho, a gente pega ele. E até é bom na verdade a gente afundar aqui, né, ficar bem na camufla, porque daí assim eles não enxergam, caso vierem tomar água. Tem outro Deino ali velho, eu não tinha visto aquilo. Vou chegar e mandar amizade pra ele. Vou quase assustar o meliante aqui ó, ó. Mandei um gritinho pra ele. Aí, mandei um grunhinho, ih tem dois Deino ó. Mandar outro grunhido, pronto. Cruzou aqui do lado. Caraca, é uma galera de Deino velho. Ó. Mandei aqui um grunhido pra eles. Beleza. Estão tudo... Caraca, agora que eu percebi, eles são pelo menos a maioria branco. Family, 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 family. Beleza, vamos nadar aqui e ir embora. Deixar os caras ali ó. Eles estão indo pra outra direção. Caraca velho, a gente deu de cara com um grupinho sinistro. Seguinte galera, cheguei aqui no pântano e saca só. Ali parece que teve uma batalha de Deino. Tô vendo também alguns Uta Raptores ali. Até vou tentar entrar pra baixo da água aqui ó. E eu acho que eu vi um Deino deitado bem aqui na frente. Eu não sei se ele foi caçado por Uta Raptores. Até vou dar uma olhada ali ó. Olha lá. Tem uma batalha. Tem um Deino muito ferido ali. Não sei se tá ferido ou se tá falecido. Eu acho que tá falecido. Beleza, vamos girar. Ih rapaz, eu acho que os Uta Raptores acabaram eliminando todo mundo aqui desse pântano. Vamos até entrar pra baixo da água aqui ó. Vamos bem na manha. Vou ter que avançar aqui, peraí. Vamos avançar, pronto. Beleza. Entrei pra baixo da água aqui ó. Caraca, olha lá os Uta's. Tá cheio de Deino falecido velho. O que que aconteceu aqui? Eu acho que... Pelo que parece são daqueles... Lembra que tinha aquele grupinho que passou por nós? Então, eu acho que os caras aqui foram capturados. Tem um Deino aqui filhote até ó. Mano do céu, me ajuda. Ó, tem um estego ali também que eu tô enxergando. Eu acho que essa carcaça aqui são dos Uta Raptores. E também desse Deininho aí ó. Então vamos deixar né, vamos ir por aqui. Pessoal, eu tô seguindo aqui uma manada. Tô bem na beiradinha aqui ó. Eu tenho que cuidar pra não aparecer. Mas tem um Tenonto. Tem também um Paque filhote. Tem um Stegossauro. Um Hipsy. Vamos ver se eu capturo eles. Ah, foram lá pra cima velho. Nossa. Eles não me enxergaram ainda. Tá, tá ali ó. O Tenontinho ali ó. Ah, subiu. Nossa galera, eu ia capturá-lo. Eu tô com muita fome velho. Eu preciso comer. Só que o problema é que... Nossa, eles foram lá pra dentro da floresta já. O problema é que já tá acabando aqui o pântano. Eu não sei o que fazer agora. Vou ter que dar toda uma volta. Eu não acredito velho. Consegui encontrá-los aqui. Pelo menos o filhote de Stego. Tá passando alguma coisa aqui do lado. Ah, é um sapinho. Beleza. Vamos ver se consigo capturá-los aqui. Bah, eu acho que entrou pra dentro da floresta de novo. Tá difícil galera, tá difícil. E eu não posso aparecer aqui porque senão... Ali ó. Olha o Hipsy tomando água ali. Beleza, vambora, vambora. Vou pegar. Foi, 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 foi. Aí, peguei. Aê. Finalmente. Caraca, olha só isso aqui. Consegui pegar o Hipsy. Nossa. Esse cara deve ter tomado o maior susto do planeta. Sério galera. Fiquei meio triste por isso. Me desculpe aí Hipsy. Mas eu tô com muita fome. Sério. Coitado. O Paki até deu um pulinho ali de susto. Ok, vamos levar pra lá. E aí eu já vou devorar. Vamos pro outro lado né, na verdade. É complicado ficar por aqui. Vai que vem um carno correndo. Alguma outra coisa. Olha lá o Stegossauro. O cara tá observando. Eu já vou aqui devorar o Hipsy. E eu tô vendo daqui o Tenon Tupac que tá gritando pra mim. E o Stegossauro Filhote que tá passando correndo também ali no fundo. Vamos entrar novamente pra baixo da água. Ó, tá passando aqui um piteiro voando agora. Não acredito que os caras vão tentar tomar água de novo. Sério. Ó, passou pra lá o piteirinha. Foi embora. Tá, eu vou tentar pegar algum outro aqui. Caraca, o Paki tá gritando direto pra mim, sério. Eu vou ir pro outro lado agora. Vamos tentar driblar eles. Não, não é possível que eles vão tentar tomar água, sério. Eu acho que não. Agora eles devem estar meio traumatizados. Opa, peraí. Eu acho que eu vi algo. Acho que eu vi... Opa! Ah, passou o Tenon Tupac e eu apareci bem na hora, velho. Atrapalhei aqui agora. Ah, passou o Tenon Tupac e foi embora. Nó, era uma carcaça grande ainda. Ia ser perfeito pra gente. Mas tudo bem. Bem na hora eu apareci porque eu vi alguma coisa na água ali, ó. Mas eu acho que não era nada. Me confundi. Nó, velho. Perdi uma carcaçona. Tudo bem. Tudo bem. Acontece. Eu tô enxergando eles aqui de novo. Vamos lá, vamos tentar pegar. Só que dessa vez eu tive que ir bem mais longe pra tentar capturá-los. Eu vi eles correndo. Infelizmente o Tenon Tupac foi pra dentro da floresta. Aí eu decidi voltar o rio pra tentar pegar esses bichinhos, ó. Caçador de filhote. Ah, não. Agora eles correram pra dentro da floresta. O Tenon Tupac. O Tenon Tupac e o Estego. E o Pac. Mas eu vou dar uma olhadinha ali, galera. Vamos ver. Vamos sair aqui um pouquinho. Vamos dar uma andada. Vamos ver se eles estão por aqui. Vamos lá. Dar uma andadinha aqui de leve. Também não posso correr porque caso a gente precisar voltar, né. Vamos ver onde eles estão. Ó. Vamos ficar bem em silêncio agora. Bem na mãe. Oh! Do nada! Nossa, do nada! Tinha um piteiro aqui. Olha o cara vindo. Olha o cara, velho. Ah, não. Vou pegar ele no ar. Se liga. Ó, caiu, 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 caiu. Cadê, cadê? Cadê? Peguei. Aí, ó. Toma piteirinha. Achou mesmo que ia sobreviver. Sério. O cara veio aqui. Ele bateu a cabeça na árvore. Tudo bem, né? Beleza. Vamos devorá-lo agora. Aí, ó. Maravilha. Devorei ele. Tudo bem que a gente não encontrou, né, os filhotinhos. Mas, pelo menos, a gente conseguiu lutar contra esse piteiro que estava escondidão. Eu acho que o cara se assustou e me deu uma, tipo, uma mordida e saiu voando. Só que daí ele decidiu. Ah, não. Acertei ele aqui. Vamos voltar e dar mais uma. Aí ele bateu a cabeça na árvore. Vamos ver aqui, ó. Ó, não tem nada agora, galera. Eu vou até farejar aqui. Vamos ver. Aí, utilizando o faro. Será que tem alguma coisa pra cá? Deixa eu ver pra cá. Tem algo? Não. É complicado, galera. Eu acho que eles foram embora agora, de fato. Mas, pelo menos, a gente efetuou duas lindas caçadas. Podemos dizer até que é uma pescaria de Deino. É verdade. Bom, pelo que parece, está bem vazio aqui já. E eu acho que é isso, né, galera? Não tem mais nada mesmo pra gente fazer. Já voltei aqui pra água. Vamos retornar para o pântano. Infelizmente, não conseguimos, né, achar aqueles filhotinhos. Mas, conseguimos pegar um piteirinha que estava aloprando demais. Vamos voltar aqui. Vamos nadando mesmo a toda velocidade. Depois eu descanso um pouquinho mais. E eu até estava vendo aqui, ó. Eu acho que a gente vai ter que ter uma dieta melhor. Porque dieta de piteira e também de hipse não é muito legal aqui nessas redondezas. A gente poderia ir no pântano e tentar pegar estego, né? Que é uma das refeições nossas, no caso. Assim como também o Tarraptores. Eu acho que o Tarraptores, na verdade, é da floresta. Até tinha que ver ali depois. Na verdade, vou ver agora, galera. Vamos ver, ó. Temos Tenonto, que é do pântano. E tem outros Deinos também. Deixa eu ver. Nós temos também peixe, né? Que é qualquer bioma de água, que é bom para nós. E, de fato, ali o Estegossauro também. Ih, rapaz. Tem um peixinho aqui, ó. Vamos pegar o peixinho. Vamos pegar. Toma. Aí, ó. Consegui capturá-lo? Cadê? Ah, está aqui, ó. Peguei. Vamos devorar esse peixe, porque faz parte da nossa dietinha aqui, boagual. Aí, ó. Pronto. E eu já estou chegando agora próximo ao pântano. Perfect. É logo aqui na frente. Eu também não estou muito cansado. Na verdade, eu estou cansado, sim, mas dá para dar uma nadadinha a mais aqui. Já estou chegando no pântano. E assim que a gente chegar no pântano, a gente já descansa, porque está ficando de noite. E olha só o tamanho do Deino aqui que eu encontrei. É muito grande, né? Os caras ficaram com medo. Vamos dar amizade. Calma aí, galera. Pronto. Mandei amizade aqui, ó. Os caras acham que eu vou caçar eles, né? O outro saiu correndo para a zona floresta. Calma, galera. Calma. Só estou passando aqui, ó. Pronto. Até vou ficar mais alto para mostrar soberania. Também, né? Um Deino gigante. Ó, já voltou ali. Beleza. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente, vários sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficar aqui como Deino do Pântano agora. Bom, então é isso. Valeu. Até mais e tchau. Fui. 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 Fui.